Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o L, meus amigos E aí, manos, hoje é Alanios do Cuxicho Exatamente, rapaz, o Alanios Cuxicho é um negócio aqui que só eu entendi Vocês não podem saber no momento, vocês vão entender aí só quando assistirem ao vídeo Porque nós temos que comentar aqui, cara, sobre uma coisa do Mortal Kombat Aftermath, ali do modo história que acontece Relacionado a uma conversa que o nosso querido Liu Kang tem com o Fujin Antes mesmo da história começar, eles irem pro passado e dar todo aquele alvoroço A gente tem muita coisa pra poder conversar com vocês a respeito disso aí Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir você que está assistindo pra deixar o seu like aí embaixo Escrever no canal e ativar o sininho quando for notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara Então já ative o poder ficar esperto e vem com a gente E novamente nós estamos aqui com um vídeo especial Alanios em parceria com o Submarino e com a WB Games Muitíssimo obrigado mais uma vez por essa oportunidade, galera E aqui do meu lado, como no vídeo passado, vocês têm um QR Code aí que vocês podem mapear com o aplicativo do Submarino Que vocês irão ser redirecionados pra uma página onde vocês poderão comprar o Mortal Kombat Aftermath Collection Sim, a edição física desse jogo aí que vem Mortal Kombat 11, Kombat Pack 1 com todos os personagens ali de Shinsung até Spawn E também o Aftermath com o modo campanha, todos os extras que acompanharam essa nova edição aí também E caso você não consiga mapear esse QR Code com seu celular Aqui embaixo tem um link no comentário fixado que vocês podem clicar aí, cara Pra ser redirecionados pra página do Submarino Onde vocês terão a possibilidade de comprar uma edição física aí Seja do Xbox One ou do Playstation 4 do Mortal Kombat 11 Aftermath Collection E o Alanios está rindo ali porque eu cometi um erro aqui na edição Que eu tive que cortar pra não ficar muito esquisito, é por isso E obrigado novamente ao Submarino aí e a WB Games por essa parceria que só engrandece o nosso conteúdo Mas então vamos lá, meu querido Alanios, poder falar desse ponto aí, rapaz No modo história do Mortal Kombat Aftermath Quando nós iniciamos ali, o Liu Kang começa a mexer na ampulheta e tudo mais A gente sabe muito bem, ela começa a trincar Daí aparece Shinsung e fala que ele tem um plano, que eles tem que ir pro passado Que eles precisam da Coroa da Crônica Porque senão todos os reinos ali serão despedaçados e irão sumir do mapa Só que tem um ponto, Alanios, bem específico nessa parte onde o Shinsung está explicando o plano dele ali A gente vê o Raiden inicialmente indo contra esse plano, obviamente Ele conhece a cobra que o Xangão aí, nosso querido Alanios é Só que se vocês pararem pra poder pensar, o Liu Kang, ele concorda com isso muito facilmente, entendeu? Ele interrompe o Raiden e fala, ó, o Shinsung tem um ponto Do nada ele para, ele não explica porquê, o que ele tá pensando e tudo mais E fala assim, Fujin, chega aqui Vamos trocar uma ideia ali rapidão no cantinho? Só eu e você? E aí, Alanios? É o momento do mistério, porque eles não mostram a prosa, o que eles conversam ali Obviamente, muitos de vocês já imaginam que eles podem ter conversado, entendeu? A gente vai comentar sobre isso daqui, inclusive Mas, e se tiver coisa além ali, Alanios? Tem coisas que a gente vai comentar que provavelmente vocês devem ter pensado Mas tem coisas que a gente tá especulando Que, como sempre, a teoria é nossa Só pelo bem da discussão aqui, né? Porque é um negócio legal a gente pegar essas coisas da história e conversar E, cara, pode ter coisa bem legal aí, né? O primeiro ponto dessa conversa ali, que a gente já dá um estalo Quando a gente joga toda a história do Aftermath É que o Liu Kang, ele viu, quando ele tava manuseando a ampulheta E ela começou a trincar Que, ao mandar a galera pro passado, junto com o Shinsung Tudo aquilo que aconteceu, entendeu? Do Shao Kahn e assim, dela se rebelarem Darem um jeito em todo mundo Shinsung roubar a alma da galera Se tornar ali, digamos, o senhor do tempo, né? Já que ele absorve a crônica, pega a coroa dela e tudo mais Ele viu isso tudo na ampulheta Provavelmente A gente começa a pensar dessa forma, porque No final ali, quando o Shinsung derrotou todo mundo E, finalmente, o Liu Kang Deus chega e fala Sees before you do, masol O que é muito foda O Shinsung, durante a conversa com o Liu Kang Ele levanta um ponto, tipo Poxa, se você viu todo mundo caindo assim Sabia que tudo isso iria acontecer Por que você não me interrompeu? Daí ele tem aquela luzinha Tipo assim, olha Ele até fala de uma forma, assim, que Ele curtiu a frieza do Liu Kang Em deixar todos os amigos dele ali Caírem Pra ele chegar naquele momento Onde ele iria interromper o Shinsung e enfrentá-lo Isso é uma coisa que ele provavelmente conversou com o Fujin Porque quando eles estão voltando ali Onde está o Raiden, Nightwolf e Shinsung e tudo mais O Fujin, ele até questiona o Liu Kang Poxa, você não acha isso muito arriscado, não? Aí o Liu Kang vai e fala Mas esse risco será recompensado Agora, de que forma esse negócio era recompensado? Não sabemos Será que era simplesmente Ele reiniciar o tempo de uma forma bacana pra todo mundo ali? Ou será que tinha alguma coisa a mais no meio e tal? E ele ainda comenta, Alanis Que não é pra poder falar sobre isso com o Nightwolf Era um segredo dos dois Agora, por que que não podia falar com o Nightwolf também? Uma coisa que me ocorreu agora aqui É o seguinte A gente viu que quando o Liu Kang receta o tempo Ele volta na época do Great Kung Lao E a gente sabe que o Great Kung Lao Ele perde o primeiro torneio Provavelmente o Liu Kang vai treinar o Great Kung Lao Pra ele ganhar o torneio em vez de perder A questão é que Em cima da ideia da teoria do caos Que as pessoas conhecem como efeito borboleta e tal Se o Great Kung Lao ganhar o torneio Pode ser que não tenha em momento nenhum da história Scorpion Sub-Zero, Johnny Cage, Sonya e Kano e tudo mais Pode ser que mude tudo Pode ser que a Sonya seja da Black Dragon e o Kano não Ou seja, o Kano seja da Special Forces O Jax é que é o cara que tem o poderzinho verde E o Johnny Cage é o cara que tem os braços de metal Entende? As mudanças que podem ocorrer ali Por conta de uma simples alteração em algum evento do passado Então o que me preocupa em cima disso O questionamento que fica na minha cabeça é o seguinte Não, mas os riscos serão recompensados Mas serão recompensados como? Resetando a linha do tempo e mudando a história de uma forma que ninguém mais resista? Porque é isso que ele acaba fazendo, né? Se a gente fizer essa alteração e o Great Kung Lao vencer o torneio Pode ser que o restante nunca surja Tem esse ponto mesmo aí do efeito borboleta que o Alan explicou realmente De ele treinar o Great Kung Lao ali E muitos dos eventos que a gente conhece não acontecer Porque ele volta muito antes, cara É muito esquisito isso Esse é um ponto, tá? Que a gente tá comentando aqui com vocês Agora, com relação a ele não poder falar com o Nightwolf Eu tava até discutindo com o Alan sobre isso daqui E eu acho que o motivo é bem simples Pelo Fujin ele ser uma divindade Ele ser um deus, entendeu? Ele entende mais facilmente os motivos pelos quais o Liu Kang tá querendo fazer aquilo O Nightwolf, apesar dele ser muito poderoso E poder fazer frente a um deus como o Fujin A um cara tão poderoso como o próprio Alan mesmo aí Ele ainda tem o coração e a alma de um ser humano, cara Ele só tem os poderes do grande espírito ali Ele é um guerreiro muito honrado, muito poderoso? Sim, mas ele ainda é um ser humano Ele poderia não entender esse plano do Liu Kang e falar Não, eu não vou fazer isso Não vou deixar vocês fazerem isso É arriscado demais Essa parada de olhar na ampulheta, né? Ele pode ter dado uma de doutor estranho ali e tal E de repente ele percebe que no futuro que ele quer que aconteça Se alguém conta pro Nightwolf, o Nightwolf faz alguma coisa E sai errado o plano Então ele não pode deixar o Nightwolf ficar sabendo Que é pras coisas acontecendo exatamente da forma como ele espera É igual aquela paradinha do Homem de Ferro com o Doutor Estranho Ah, se eu te falar não vai acontecer Entende? Então aí ele pega e dá aquela sorte e diz assim É nisso, sabe? Na sutileza Tipo, não pode contar pro Nightwolf Porque senão ele não vai deixar acontecer do jeito que deve ser Sim, e é tão sutil isso, cara Eu tava até comentando sobre isso com a Alanis também Que a gente sabe que o Ed Boon gosta de quadrinhos Gosta de nerdices Assim como a gente, cara Ele é gente como a gente, o Ed Boon, né? Inclusive eu tava até vendo um Twitter dele Antes da gente começar a gravação Olha só que coisa incrível Ele falando que ele tava trabalhando E tava tendo menos desgaste Porque ele tava tomando uma bebidinha ali e tal Nesse sabadão à noite aí E assistindo Guerra Infinita ao mesmo tempo Entendeu? Pra vocês verem o quanto que o Ed Boon é fã desse universo também Então, cara Eu não duvido nada que isso aí for uma referência sutil realmente Aos Vingadores Nesta de ver diversas possibilidades aí Nesta única que ele acabou vendo Que seria favorável pra ele Ele pode sim ter visto alguma coisa além Que a gente ainda não sabe A gente tem discutido muito aqui Já falamos muito, na verdade Em vídeos de teorias nossas De um possível Aftermath 2 No ano que vem Pra poder de fato fechar aí O ciclo do Mortal Kombat 11 E ver um próximo jogo Vai que De repente Após aqueles finais ali Acontece alguma coisa Que o Liu Kang estava prevendo também E aparece um Quan Chi da vida A única interpretação Que a gente consegue ter ali É justamente essa De deixar o Shinsung, né? Pegar a coroa E vencer todo mundo ali Inclusive roubar uma do próprio Fujin E do Raiden Igual a gente viu ele fazendo Mas Quem garante que o Liu Kang Não viu coisa a mais ali Que ele pode até mesmo Não ter falado pro Fujin, cara? Ele já imaginava Que ele teria que interromper Naquele ponto Pro Shinsung não fazer O que ele quisesse Até por isso mesmo Ele ficou alheio Tanto tempo Durante essa história ali Pra não interromper E não dar nenhum tipo de problema Se nós formos surpreendidos aí Pro Aftermath 2 Alguma coisa do tipo A gente não vê Um pouco mais disso Ele escolhia o que ele estava prevendo Só que As coisas podem acontecer De uma forma Que ele também não esperava, né? Ele viu até certo ponto Mas vai que acontece Alguma coisa que muda Todo o rumo dessa história Esse pessoal do Netherrealm Eles são cabreiros, mano Eles devem ter pensado Alguma coisinha assim E tal Pra poder jogar pra gente Dar um osso E depois mais pra frente Lá Seja no Aftermath 2 Ou no Mortal Kombat 2 Eles tiram esse osso da gente E falam assim Não, não Esse osso aqui não É esse aqui, ó Eu fico imaginando, por exemplo Porque a gente viu O Shang Tsung mexendo Na mulher Ali e tal Construindo a realidade dele, certo? E aí aparece ele gigantesco E tal, não sei o que Se a gente viu ele se tratando O Hayden e o Fujim Lá como o Lakai E tal, ele gigantesco E se isso foi só uma fantasia Na mente dele? E se o que a gente viu Não foi a linha do tempo Que ele construiu Mas sim a própria fantasia De grandeza dele O que ele gostaria Que acontecesse Porque sim A gente pode ter entrado Na mente dele Naquele momento Visto o que ele estava pensando E a história continua daí Enquanto ele está lá E o Liu Kang caído E de repente O Panji aparece E cai tudo lá E começa a pancada Ele de novo Reseta tudo O Liu Kang vai lá E pega as coisas E o cara Vamos, volta E foge Tanta coisa que dá pra acontecer Sim, cara São infinitas possibilidades aqui A gente está trazendo Mais esse vídeo Para poder comentar A respeito disso aí Porque foi uma coisa Que apesar de sutil Tem diversas possibilidades Entendeu? A interpretação óbvia Disso tudo Foi que O Liu Kang de fato Contou pro Fudinho O que ia acontecer Com relação ao Shang Tsung Pegar a coroa e tudo mais E ele falou Ó, não interfere Deixa acontecer Percam E eu vou entrar no meio ali E vou resolver a situação Mas, realmente Era muito arriscado Pode ser que tenha mais coisa Que a Netherrealm Esteja escondendo Não sei E agora a gente passa a palavra Para você Que ele espectador Que está assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês pensam De tudo isso aí Se pra vocês Do Submarino Mapear aqui Esse QR Code Maravilhoso Que está do meu lado Para poder acessar O site lá E caso vocês não consigam Tem um link aqui embaixo No comentário fixado Para vocês Entrarem lá na loja Do Submarino E adquirirem o seu Mortal Kombat Aftermath Collection Edição física Para Playstation 4 Ou Xbox One Meus amigos Novamente agradecemos O Submarino E a W Games Por essa parceria maravilhosa A gente vai ficando por aqui Um beijo Gostou? Você dá uma olhada Para a opinião esquerda E direita De cada um de vocês Tem mais um de vocês Tchau Tchau